Tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como sempre, trazendo pra você bons temas que ajudam a melhorar, a aperfeiçoar o nosso dia a dia. Eu falo isso porque você é que tem colocado isso pra gente, afirmado o quanto os temas que nós falamos aqui ajudam a melhorar o seu dia a dia, ajudam a edificar a sua vida, que na verdade abençoam a sua vida. Bacana, porque essa é a nossa missão e nada melhor do que a gente poder cumprir a nossa missão. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima. Nosso agradecimento também super especial e constante pra você, querido semeador de boas novas, que tem lembrado da gente no seu ministério de servir a Deus, no seu ministério de levar as boas novas de Cristo a toda criatura, cumprindo o ide de Jesus. E é por isso que você tem orado pelas boas novas, que você tem contribuído financeiramente pra nos ajudar aí na consecução, no cumprimento dos nossos desafios. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Mas especialmente manter acesa essa chama de semear no reino de Deus. E de todo o coração, quando eu falo em semear no reino de Deus, não estou falando semear aqui na boas novas, eu estou falando no reino de Deus. Onde Ele tocar no teu coração, porque o importante é a gente divulgar Jesus. E é isso que a gente faz aqui na Rede Boas Novas de televisão. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês, graça e paz, bênção sobre a vida de todos vocês. Gente, hoje é um dia muito especial, o dia da criança. Criança que é tão especial. Tão especial que o próprio Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Forte isso, né? Forte mesmo. Ser criança, infância, um tempo absolutamente especial, um tempo que é também tempo de grande inocência, um tempo da gente se divertir, mas também um tempo de aprender. Na verdade, é na infância que nós aprendemos conceitos e valores, que na maioria das vezes vão nos acompanhar pelo resto das nossas vidas. E vamos combinar que é uma das melhores formas de aprender é brincando, é com o lúdico, é com o entretenimento. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós queremos refletir um pouquinho sobre essa questão dos novos entretenimentos. Porque se tem uma coisa que tem mudado, é a forma das crianças brincarem. Então, nada melhor do que a gente falar sobre esses novos conteúdos, sobre essas novas formas. Dia da Criança, hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Começamos com o nosso informativo. O Dia das Crianças é a quarta maior data comemorativa do Brasil e é bastante significativa para o que realmente a criança representa. Esta data celebra os direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais e em especial sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. Muitos possuem o hábito de presentear as crianças nesta data. Este ano, segundo o levantamento do Instituto Ipsos, a data deve movimentar cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Os gastos com presentes este ano não devem passar de 100 reais em média por pessoa, segundo a pesquisa. E o Instituto Fecomércio prevê um crescimento de 3,71% nas vendas. Pois é, né? Dia da Criança, vocês estão vendo aí o informativo. De certa forma, é uma pena que esse dia seja um dia tão comercial, né? Talvez muitas pessoas chamem a atenção para esse dia para poder vender mais. Olha só, quarto dia aí, provavelmente para o comércio, né? Tantas vendas e, por conta disso, muitas vezes, tanta tristeza, né? Porque alguém não pode dar um presente. Mas essa não é a principal ênfase, não. Que nesse dia da criança, a gente possa pensar nas nossas crianças, na importância delas, na importância da formação delas. E que a gente consiga prestar atenção de verdade nas crianças que estão ao nosso redor. Não apenas nos nossos filhos, não. Nos nossos filhos, sobrinhos, amigos. Todas as crianças, aquelas que não têm um pai, não têm uma mãe, não têm quem possa lhes dar um carinho. Dia da Criança. Dia de fazer carinho para todas elas. Nós vamos falar sobre esse tema, queremos falar sobre aqui a questão do entretenimento. E para falar sobre o tema, recebo aqui uma pessoa muito especial. Ela já esteve com a gente, Ilana Vieira, que é pedagoga, ministra para crianças e é também cantora. E cantora infantil, né, Ilana? É verdade. Que coisa boa. Eu que quero agradecer aos semeadores da Boas Novas por manter essa porta aberta para poder receber pessoas como eu, como o Paulo e como outras pessoas que se dedicam ao reino para estar mostrando, né, o nosso amor por Jesus, o nosso amor pelas crianças através dessa rede tão abençoada. É muito bom estar aqui novamente, viu, Celeste? Obrigada, obrigada mesmo. E hoje para falar sobre criança, né, para falar sobre entretenimento, certamente muita coisa aí para conversarmos juntas. É verdade, é verdade. Gente, quero apresentar para vocês o meu segundo convidado, Paulo Leonel. Paulo Leonel, hoje com crédito absolutamente especial, quero que vocês foquem nele. Paulo Leonel, hoje com crédito muito especial, crédito de autor e compositor do DVD Pablito e Pirulito. Acho que o pessoal não te conhece muito com essa vertente, né, aí de autor e compositor. E hoje você está aqui como meu convidado especial também para a gente falar sobre um produto aí que vem trazer entretenimento para as crianças. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, pela iniciativa de me prestigiar. É engraçado porque aqui na Boas Novas eles escutam algumas canções que eu fiz, que tocam na TV, sem saber que fui eu, né? É verdade. Os jingles da TV, eu quero mais, quando a TV entrou no Rio, né, aquela bossa nova, olha, chegou na tela da TV. Vamos já já tocar de novo, hein? É, é verdade. E eu estou muito feliz aqui, balançando a cadeira, ó, de novo, me peguei balançando a cadeira. É uma instrução que a gente dá aqui de não balançar a cadeira, porque eu me sinto criança aqui. A gente está falando hoje em dia das crianças. Eu estava vendo você em pé fazendo a sua escalada, sua apresentação, e estava olhando os meninos aqui perfilados com as câmeras, olhando o estúdio, te olhando, ver de perto esse ambiente aqui, como eu estou agora, já estive aqui outras vezes como convidado. É sempre muito interessante essa nossa brincadeira, né? Verdade. A gente aqui mexe com o lúdico o tempo inteiro, e os nossos instrumentos, os nossos brinquedos, são esses que eles não veem agora, e a gente fica vendo o tempo inteiro. Estava aqui agradecendo a Deus por estar aqui, por trabalhar nisso. Muito legal. E a gente tem esse sentido, né? Porque a televisão, ela é, inclusive, uma, vou chamar uma coisa, da indústria do entretenimento. Então, ela faz parte dessa indústria do entretenimento. Só que ela tem várias formas de entreter, né? Com programas sérios, programas de entrevista, como, por exemplo, Cabeça pra Cima, e tantos outros aí da televisão brasileira. É, as dramaturgias, né? Faz, conta, as novelas. Como a televisão, ela é formadora de comportamento, formadora de opinião. Então, é, e é nesse sentido, né? Que eu sempre agradeço aqui, Semeador de Boas Novas, por semear numa emissora que, é, tá aqui pra falar de Jesus, né? Esse Jesus, que tanto amou as crianças, que tanto amou porque ele conhece a importância das crianças, né? É interessante. Você estava falando, trabalha pro reino de Deus. E Jesus disse lá, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E a gente tem que cuidar dessa garotada, né mesmo, Ilana? É verdade, e isso que você falou da produção de conteúdo é muito importante. E até, eu tenho um ministério pra criança, e hoje a gente tá tendo aí a oportunidade também de estar aqui com o Paulo, e eu fiquei encantada pelo produto, se é que a gente pode chamar assim, porque, quando você vai, por exemplo, no mercado, né, você compra um biscoito, né, o biscoito é saboroso, mas ele, às vezes, não tem os nutrientes que tem um arroz e feijão. É isso aí. E no pablito e pirulito, ele tem os ingredientes do arroz e feijão na forma de biscoito. Eu acho que esse é o nosso desafio, como compositores, como ministros do Evangelho pra criança. É apresentar, né, o Paulo, ele diz no livro dele, né, ele fala que o leite espiritual são coisas muito grandes, se você for pensar, né, é Jesus como Senhor e Salvador, o leite espiritual é um caráter íntegro que a gente encontra muito aqui, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, mas de uma forma distraída, de uma forma que você tem prazer de ver, não aquela, obedece seu pai, entendeu? Uma coisa assim, divertida. Então, acho que a gente tem que pegar e levar esse leite espiritual pros cordeiros de Deus, né, que são as ovelhas, as crianças, na forma de biscoito. E essa é a nossa grande missão, né, transformar palavras sérias pra elas, brincando. E eu tô aqui hoje, claro, falando do que eu faço, mas eu fiquei muito feliz de dividir com ele, porque a minha filha já foi abençoada e eu tô passando pelo grupo de mães, de verdade, não é porque é dele, não, né? Não, até porque eu quero falar, não vamos ficar dando um tchabá aqui pro Paulo, não, tá? Eu não aprecio o trabalho dele, mas, peraí, cá. É que foi uma alegria mesmo, entendeu? Sem dúvida. Um trabalho que chegou aí, muito bom. Quando eu convidei o Paulo pra gente conversar sobre esse produto também aqui, né, porque, na verdade, ele entra num conjunto, pra gente estar falando aqui sobre conteúdo infantil pra criança, inclusive ele me disse assim, mas, Celeste, é porque, assim, o Pablito e Pirulito não é um conteúdo gospel, né? Não é um conteúdo gospel, não foi, Paulo? Por que você me disse que não é um conteúdo gospel? Porque a gente vive uma segmentação de conteúdo, né, na mídia de entretenimento, na televisão, no rádio, na internet. E se você pega, por exemplo, um distribuidor de conteúdo de música digital, todos eles são segmentados. Então, você vai lá, pop, rock, MPB, gospel. Inclusive, no gospel, eles só destacam gospel, esquecendo-se também que nós, dentro do gospel, também somos segmentados. Tem samba gospel, pagode gospel, funk gospel, rock gospel, tudo, só que vira um pacote só, gospel. E aí, o que a pessoa entende como gospel, quando ela vai lá procurar uma playlist ou montar a sua própria playlist? Ela entende que ali a gente está falando só de Jesus. Então, todas as músicas vão estar ligadas a essas palavras-chave que a música gospel também se transformou. Jesus, amor, salvador, vem, não sei o quê. E o Pablito, ele não é desse segmento, mas ele tem canções que têm valores do reino. Pois é. Porque eu sou cristão e eu busco o reino. Falamos no Cabeça Pra Cima, que ainda não foi exibido, sobre isso. Então, eu não teria como fazer música para a criança, tendo filha ainda de seis anos de idade, se eu não quisesse dizer para ela coisas do reino. Mas eu acho que talvez essa seja uma das principais encrencas quando a gente fala do evangelho. E o maior prejuízo que a gente tem, porque quando a gente vê o conteúdo que está aí para a criança, muitas vezes um conteúdo travestido de informações que desvirtuam conceitos cristãos, a gente esquece que o evangelho, ele é feito para o dia a dia. Isso. O que a Bíblia mais nos ensina são princípios e valores. Então, o conteúdo, ele pode não ser classificado como gospel, mas quando ele traz honrar pai e mãe, no sentido de obedecer, se alimente bacaninha, porque isso faz bem para a sua vida, a Bíblia nos ensina isso, né? Daniel o tempo todo enfrentou o rei lá com a questão de uma alimentação saudável. Isso é gospel. Isso é gospel. É isso que a gente precisa trazer. Isso é o reino. Porque a gente cria uma dicotomia, cria uma separação, que às vezes a gente tira e prejudica esse olhar. E a gente começa a entender que honrar pai e mãe, que honrar o professor, que a gente ser obediente, que a gente arrumar a casa, que a gente ser amigo dos outros, isso não é gospel, quando isso é tudo de gospel, não é mesmo? É verdade. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que são trabalhos que se somam, né? São partes do corpo. Assim como é muito importante você ter um trabalho que fale de Jesus numa linguagem apropriada para a criança, porque a linguagem da criança é o brinquês, se é que a gente pode chamar isso, entendeu? Para a gente se aproximar de uma criança, a gente precisa se abaixar, não é verdade? Elas são menores que a gente. É isso aí. Não é? Então, assim, até ir levando para o natural. Você não consegue carregar uma criança muito tempo no colo, mas você consegue sentar e se abaixar até ela. É verdade. Então, para você chegar perto de uma criança, você tem que falar a linguagem dela, que é o brincar. Por isso que eu admiro, entendeu? Trabalhos como o do Paulo, trabalhos de tantas outras pessoas, assim como um chamado de Deus para cada um, né? Do Ministério Infantil, porque a gente tem essa função de pegar as verdades, as coisas que são importantes para que a criança tenha um caráter. O que a gente quer? Eu quero que a minha filha, a minha pequena Sofia, que ela vá além de mim. Se eu conseguir na minha vida servir a Jesus, sei lá, né, se eu não dei fruto 100, né, tem 30, 60 e 100. Se eu dei fruto a 30, eu desejo que ela dê 60. Se eu dei fruto a 60, eu desejo que ela dê 100. Então, como é que eu faço isso? Porque a gente sempre deseja o melhor para os nossos filhos, mas como é que eu faço isso? Investindo tempo com ele e não só tempo de bobeira. Não liga na TV qualquer coisa, liga na Boas Novas, liga no YouTube, em canais que tragam conteúdo. Senta com o seu filho, brinca, coloca Deus na brincadeira. Porque o que... Eu sou pedagoga e eu tive uma oportunidade muito grande na minha faculdade de escutar uma frase da minha professora de prática. Ou seja, mandando ver, né? Ela virou para mim e falou assim, Ilana, tudo o que você aprendeu aqui, Se você tiver algum dia na frente de uma escola e precisar fazer uma decisão de um currículo, opte por brincar. Brincar é a linguagem da criança. E não é à toa que, por exemplo, nos MBAs, em cursos super especializados de formação de adultos, um dos principais instrumentos que é utilizado atualmente são jogos. Isso aí. São jogos. Por quê? Porque é no jogo ali, no entretenimento, naquela forma mais divertida, que te leva a pensar, a refletir, a criar atitudes positivas, atitudes corretas em relação ao trabalho, aos amigos, ao dia a dia, a essa questão toda. Então, e hoje, um dos principais desafios é a gente estar pensando aí em conteúdo. Conteúdo infantil, conteúdo para a criança. Muitas vezes as pessoas estão se preocupando em fazer um conteúdo que apenas venda. Venda, venda muito, venda porque a criança brinca, mas não traz a informação, não traz ali uma orientação que pode ser aquela sementinha que vai ser colocada para toda a vida. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou para o intervalo e eu queria voltar e ir conversando com vocês sobre qual o maior desafio de produzir conteúdo, por exemplo, para a criança, conteúdo infantil, nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero ouvir aí, né? Não é só falar hoje, eu quero falar e quero ouvir música também ao longo do cabeça para cima. Tá bom, Pablito? Vamos para o intervalo. Isso aí, hoje a gente está falando aqui, né? Dia da Criança e a gente está falando sobre conteúdo, conteúdo de entretenimento que hoje tem sido oferecido para as nossas crianças, porque a gente já tem se dado conta disso, a forma das crianças brincarem tem mudado muito, né? Especialmente nas grandes cidades, com o advento de televisão, dos smartphones, né? De conteúdo através dessas mídias sociais, as crianças muitas vezes têm deixado até de fazer, né? E de praticar brincadeiras, onde elas exercitam o físico para ficar muito mais nesse conteúdo. E, gente, elas estão exercitando a mente, a mente, né? Que é uma coisa que depois fica para a vida toda e que move o mundo, que realmente move o mundo. Qual é o maior desafio para vocês dessa coisa de se produzir conteúdo infantil hoje para crianças? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, Celeste, que é o seguinte. Por exemplo, Pablito e o Pirulito, ele nasceu com DNA digital, ele é para o digital, ou seja, ele é para ser assistido nos smartphones, nos iPads, nos computadores. Qualquer criança que pegar um celular e for lá no Google e disser assim, Pablito e o Pirulito, vai cair no Pablito e o Pirulito. Então, o que a gente pensou? Já que nós vamos trabalhar o digital e o digital tem essa questão de deixar a criança presa, vamos fazer canções que sejam educativas, divertidas e vamos fazer elas se mexerem também. Legal. Então, tem música que é para ela bater a mão, bater o pé, dançar, se mexer, tem coreografias. Eu recebo muitos vídeos no meu telefone de amigos e de conhecidos de amigos que mandam. Hoje de manhã eu recebi o Ian, que é o filho do Fabiano e da Mano, um casal de amigos meus. Ela me mostrou hoje de manhã o Ian vendo o Pablito e o Pirulito dançando. Ou seja, ele estava em frente a uma televisão que hoje tem internet, mas ele estava dançando, ele estava mexendo o braço, ele estava fazendo coisas, sabe? Então, a preocupação é essa dificuldade de produzir conteúdo para a criança, no nosso caso passou por aí, mas passa também no que é que você vai dizer para a criança. Você trabalha com criança há muito tempo, né? Eu pude ir lá no projeto da Ilana, fazer um Tudo Mais com a Nayane, conhecemos o projeto dela. Eu fiquei impressionado com a disposição física, mental, eu nem falo, mas a disposição física de fazer aquilo. Porque criança dá trabalho, criança requer atenção, amor, cuidado, carinho. E aí, o que você vai dizer para ela? O que você vai transmitir para ela? A solução é tentar conciliar o mundo moderno em que ela vive e não tem... Nós não vamos voltar. Isso é fundamental também, né? Você pode incentivar brincadeiras físicas, mas não vai voltar para trás. O que a gente lida com essa novidade toda, né? Sem trazer prejuízo, mas acrescentando e garantindo que essas crianças, elas continuem, inclusive, se mexendo fisicamente, porque isso é fundamental. A gente tem visto tantas doenças, né? Aparecerem também nas crianças por conta do sedentarismo, da imobilidade. Você também produz conteúdo, Ilana, ou você só reproduz esse conteúdo, apresenta esse conteúdo? Como é que é? Então, é só dando um parênteses antes de falar isso, eu acho o seguinte, eu concordo completamente com o Paulo que não tem como voltar. Só que como mãe, como pedagogo, eu acho que os pais precisam, primeiro, selecionar o que os seus filhos estão vendo na internet. Claro. E segundo, é tomar cuidado, porque é natural, é normal que a gente que tem as nossas multifunções, né? Mulher é homo, multiação, né? Homem também, que a gente acabe deixando o filho ali e o conteúdo nos canais principais, como o YouTube, eles levam uns aos outros. É isso aí. Então, é muito perigoso, né? Você precisa estar atento. E se você não ver o que vem a seguir... Aham. E eu acho que estipular um tempo, né? Não tem tempo pra tudo? Tem tempo... Você estipula, meu filho, você pode ver esse conteúdo e você tem tanto tempo por dia para, né? Então, o que que eu faço, né? Assim, eu tenho o meu trabalho de criança infantil, esse que ele falou é o nosso trabalho social da ONG Alfa, a gente tem uma creche, né? Em São Gonçalo, chamada Creche Pequeno Rebanho, onde só pelo poder de Jesus Cristo, 120 crianças estudam todos os dias, integralmente e gratuitamente, né? Maravilha. E é, vamos dizer assim, o skin din din da minha vida, né? Esse projeto, porque é a oportunidade que nós temos de estar levando o evangelho para aquelas crianças e os princípios, né? Como a gente conhece no DVD do Paulo, quero uma cópia e depois faço as minhas criadas. E eu faço Ilana e a Banda dos Bichos, que também é um CD e um DVD disponível tanto à venda como no YouTube, né? Que são músicas cristãs para criança. E eu faço também vídeos de brinquedo, pegando bonecos e faço historinhas para que elas possam estar acessando na internet através de bonequinhos. E faço apresentação musical para elas, né? Vou nas igrejas, faço também teatro, a gente, nas escolas. Bota para quebrar, né? Bota, tem que trabalhar, né? Trabalha. É, perfeito. E então, mas na verdade, assim, você desenvolve conteúdo? Sim, eu sou compositora. E o que você acha que, qual é o principal desafio na hora de compor, de produzir esse conteúdo? Quais são os principais desafios que você vê nesse tempo? É, até estimulando as pessoas, porque quando você olha, você pensa naturalmente em dinheiro, né? Não é barato fazer coisa para criança. Você fazer um DVD, por exemplo, para um adulto, é muito mais fácil. Hoje em dia as coisas estão modernas, se alugam o estúdio, vai lá, faz um acústico. Para criança, você precisa ter imagem, precisa ter cor, é mais caro. Mas eu acho que você precisa, acima de tudo, eu faço assim, eu busco a Deus. Senhor, a minha vida está aqui. O que você quer que eu faça? E aí, ele me dá a inspiração do conteúdo e uma porta se abre aqui, né? Igual formiguinha. E no tempo certo, a gente consegue trazer para a execução mesmo. Bacana, bacana. Vamos ver um pouquinho do Pablito e Piruíto? Tem um vídeo aí que a produção está apresentando. Qual que é essa, né? Você sabe? Vamos apresentar. Traz o vídeo. Eu quero me mexer, eu quero balançar, eu quero sacudir, agora eu vou pular. Se eu levanto a mão, se eu arrasto o pé, se eu viro a cabeça para ver como é que é, Eu giro bem depressa e chego do outro lado, levanto minhas mãos e já mexi os pés errados. Eu quero me mexer, eu quero balançar, eu quero sacudir, agora eu vou pular. Quero me mexer, eu quero... É um forrozinho. É sozinho, né? Essa aí, o André, o produtor executivo do Pablito e Pirulito é o André Samuel, o André Câmara, que as pessoas também conhecem aqui da Boas Novas, nosso diretor de inovação e criação. E o André estimulou muito, assim, ele brifou todas as canções, que isso é importante também. Ser compositora também. O meu processo criativo é muito louco. Pablito e Pirulito, a maioria das músicas, absoluta, a maioria absoluta, eu fiz sem pegar um instrumento. Eu toco. Então, às vezes, a canção vem do tocar, mas a maioria delas eu fiz sem tocar. Eu simplesmente estava andando de carro ou estava em casa com o briefing na cabeça e a música, ela vem, a melodia, ela vem, a canção vem. Então, é uma coisa inexplicável, assim. Às vezes, essa que eu te falei do... Do barulho, ela nasceu de uma frase, assim, ó. Bate com a mão, bate com o pé, bate com a mão, bate com o pé. Bate leve na bochecha, dá um grito para o alto. Sobre pra fazer careta e tem risada pra valer. Bate com a mão, bate com o pé. Seu corpinho faz barulho, é muito fácil de aprender. Bate leve na bochecha, dá um grito para o alto. Sobre pra fazer careta e tem risada pra valer. Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom. E a oportunidade que cria, assim, de uma interação, de você brincar com a criança, né? De tocar, de tudo isso. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu acho que isso é precioso demais. Ilana, você que é pedagoga, qual é o desafio? Como é possível aliar conteúdo didático, né? A esse nicho de mercado, essa questão do entretenimento e de um produto saudável para as crianças? Eu acredito que realmente é questão da vocação, do talento. É aquilo que a gente começou falando, de você pegar o arroz e feijão e transformar num biscoito, né? Você vê essa canção, por exemplo, ele pegou... A gente fica alegre de ouvir. É algo que é espontâneo. Se você virar e falar, né? Bate mão, bate pé, né? A melodia vem, as coisas vão... Tem tantas músicas que falam, né? Dessa coisa de bate mão, bate pé e tal. Mas pegar isso e jogar num conteúdo que ele faça sentido e te mova para bater a mão, bater o pé e tal, etc., é outra história, né? É outra história. A criança é um desafio constante, né? Porque elas exigem de você muito mais do que as pessoas imaginam. Com certeza. As pessoas acham que criança, você pode dar qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa que ela vai aceitar, que ela vai receber. A criança é muito, muito inteligente. Ela é esponja, ela te observa o tempo inteiro, ela fica atenta ao que você faz. Daí a importância de exemplo, pai, mãe dentro de casa. Criança olha tudo o tempo inteiro. É verdade, é verdade. Então, como você vai se dirigir a ela, é fundamental para difundir essas questões educacionais, pedagógicas, amorosas, afetivas. E isso, Paulo, que você está colocando, há pouco tempo rodou, inclusive, aí, né? Essa informação do quanto a PEPA tem um conteúdo prejudicial de informação, de educação para as crianças. Quanto a PEPA ensina, por exemplo, as crianças a serem respondonas, a não obedecer. Você já prestou atenção nesse conteúdo? Você que, com certeza, deixa horas sua criança junto com a PEPA? As crianças adoram, né? E é um produto que está aí, didaticamente, avaliado como um conteúdo prejudicial para valores, para ensinamento às crianças. E a gente nunca pode perder de vista essa questão do quanto as crianças são atentas. Elas ouvem, elas percebem e elas aprendem. E elas reproduzem. E reproduzem. Depois, a gente fica querendo questionar e dizer, pá, por que essa menina está fazendo isso? Por que esse menino está fazendo isso? Onde que ele aprendeu essa história? Muitas vezes foi você. De bandeja, através de um desenho, de uma música, de uma questão dessa ordem toda. E você tem ainda um outro problema que eu tenho enfrentado com a Mayla, que é de seis anos. Porque a Sofia, com 17, ela já sabe o que ela quer ouvir, e o que ela quer escutar. E a interferência, ela se dá em outro nível. Mas a Mayla ainda enfrenta uma questão muito séria, que é a infantilização de conteúdos que não são para a idade dela. Eu não vou citar nome aqui, mas a gente tem cantoras produzindo músicas que são atraentes do ponto de vista ritmo, batida, melodia, são legais. Eu gosto de ouvir, porque é legal. Mas o conteúdo é impróprio e as cantoras, elas fazem muito sucesso entre as meninas dessa idade. E isso a gente vê, e até em conteúdos não apenas para criança, mas para adolescente, quando a gente vê músicas aí, né? Onde as músicas são isso, agradáveis, de ritmo, de não sei o que, de um pá, 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 pá. Mas que chamam as meninas de cachorra, de isso, daquilo, depreciando, destruindo, né? E isso tem muito no infantil também. E a gente vai pelo ritmo e esquece de prestar atenção naquilo que está sendo ensinado. Desenhos infantis, como os Simpsons, por exemplo, né? Que transformam os pais nos bobalhões, nos... É verdade, um salto-papos. É, um não sabe o que faz, um safado, esse negócio todo. E isso são conceitos e valores que estão sendo passados para a sua criança aí o tempo todo. E muitas vezes você até vê junto, você se diverte, você traz esse conteúdo para dentro da sua casa. Nosso objetivo hoje aqui é também chamar a sua atenção. No dia da criança, a gente quer falar para você, papai, mamãe, educador, titio, titia, irmão mais velho, que já tem uma noção concreta e que pode direcionar, sim, bons conteúdos e ficar atento àquilo que a sua criança está vendo, como ela está se divertindo, como ela está aprendendo, né? E aí a gente traz bons conteúdos aqui para mostrar para o pessoal, para mostrar que é possível, para mostrar que isso existe de verdade. Eu já preciso ir para o meu intervalo? Vamos. Vou para o intervalo e volto. E aí, Ilana, eu queria ver um pouquinho também de como que você chega até o coração das crianças. Que recursos que você usa para tocar esses corações e levar bom conteúdo para elas, tá bom? Vamos para o intervalo. Dia da criança, um dia muito, muito, muito especial. Parabéns para todas vocês, crianças do nosso Brasil, que o amor de Jesus possa estar no coraçãozinho de vocês, que vocês possam conhecer esse Jesus, que é tão bom e que só tem coisas boas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E que você possa entender que Jesus, que tudo que ele ensina para a gente é para o nosso dia a dia. Não é só para aquela hora que a gente está lá na igreja, não. Não é só para a hora da oração, não. É para todo dia, para todo momento. Quando você está na escola, quando você está com o seu amiguinho, quando você está com o papai, com a mamãe, quando você está sozinho, ninguém te vendo, Jesus também é para esse momentinho, tá bom? Ele faz parte da nossa vida de uma maneira tão especial. E como ele amou as crianças, né? Muito. Como ele amou as crianças. E vocês também amam as crianças, têm se preocupado com elas. Com certeza. Eu estava falando com a Ana ontem à noite, como é interessante quando a gente tem filhos pequenos, como a gente mergulha nesse mundo, né? Como a gente presta muito mais atenção, como a gente passa a viver, produzir e se dedicar muito mais. Como os pais podem ajudar e prestar atenção nessa coisa do conteúdo, selecionar conteúdo na internet? Um produto como o Pablito e o Pirulito está lá, né? Você falou, você chega lá no Google, Pablito e Pirulito vai aparecer. Mas depois vem só o Pirulito, né? Depois vem o Diabito, depois vem não sei o quê. Como selecionar, como estar atento? Eu acho que... Vendo. Vendo. Pai, mãe, tem que ver o que o filho vê. Você tem que, se o seu filho gosta de uma determinada novelinha ou um desenho animado, você tem que ver. Você tem que assistir. Você tem que participar. É até uma maneira de estar junto. Bota aí o que você gosta de assistir. Ah, eu gosto de ver isso aqui. Deixa eu ver. Não, isso não é para você. Você vai ter a hora certa de você poder ver isso e você mesmo ter consciência de que isso não é para você. Como você não tem ainda, o papai já tem. Então, isso não é para você. Não é para você assistir. A Mayla criou agora um alter ego. Ela criou uma personagem baseada em uma personagem que ela gosta, que é a Isabela, de uma novelinha que as pessoas devem conhecer, chamada Cúmplice de um Resgate. Ela gosta da vilã. Inclusive, nós falamos também aqui um dia sobre isso, como as pessoas gostam dos vilões. A Mayla gosta da vilã. Que nem é tão vilã assim. Eu fui assistir, os conflitos são lá da idade delas. Então, ela nem vê muito. De vez em quando, ela vê. Mas, para você ver, você falou num bloco, não sei se no primeiro ou no segundo, da influência nas crianças. A Mayla, ela coloca o turbante da personagem, o óculos da personagem, as mechas coloridas e anda assim. E isso está disponível para ser vendido em tudo quanto é lugar. Eu cheguei na loja, perguntei à menina, tem o óculos? A menina, tem. Da Isabela? Como se tiver, tem. Aí, a Mayla olhou, ah, está ali. Porque é um óculos de gatinho, com estraço. Então, eu fui ver. Fui ver. É adulto? Não. Tem conflitos? Tem. Fazem mal? Ainda não. Mas ela, cada vez que assiste, eu digo para ela, isso aí não é legal. Isso aí é feio. Viu o que ela fez com a amiga? Não pode fazer. Viu o que ela falou? Está errado. Viu como... Então, intimidade. E aí, a gente vai voltar a Deus, Celeste. Vai voltar a Jesus com as crianças, como você falou. Jesus tinha intimidade com as pessoas com as quais ele convivia. E tinha intimidade com o Pai. Então, se você não cria intimidade, você não vai ser cúmplice. Então, como ser cúmplice do teu filho? Como ter cumplicidade, sendo íntimo? Sendo íntimo. Isso é fundamental, né? Porque é nesse momento de intimidade... ...que a gente diz as coisas que a gente abre, que essa coisa toda... Desculpa, Celeste, você vai falar com a Elana, eu lembrei de uma coisa. Um exercício muito legal de você fazer com o filho, que você faz com o outro, é o seguinte. Se você me perguntasse agora, qual é a comida preferida da Mayla? Qual é a comida preferida da Sofia? Qual a cor que elas gostam de usar? Você vai saber responder? Todas. Aham, tá. Entendeu? Tá. Eu vou falar com a Elana, porque, gente, olha, é um problema, sabe por quê? Porque hoje o Paulo aqui, ele não sabe se ele é autor, se ele é o meu diretor, é uma doideira, entendeu? Então, hoje ele só é convidado do programa. Fica na tua. Vou ficar. Tá legal? Fica na tua. Elana, vamos lá. Como é que você toca o coração das crianças? Como é que você chega? Como é que você apresenta o seu conteúdo para elas? Então, Celeste, eu acho assim, que tudo o que eu faço é movido por amor, né? E isso que o Paulo falou, intimidade é amor. E hoje nós estamos aqui para falar do dia das crianças, para celebrar o dia das crianças. Isso. E assim, se eu tivesse que deixar assim uma palavra dessa grande oportunidade que eu estou tendo para deixar aqui, é amar, né? E amar é estar junto. E qual o melhor presente que os nossos filhos podem receber? Somos nós? Não. Nós somos especiais. Mas se eu hoje, se eu fosse morrer agora, e eu pudesse mandar uma mensagem para minha filha, eu falaria, minha filha, segue Jesus. Jesus, ele é o principal presente que nós temos, que nós recebemos, porque Jesus é a porta do céu, Jesus é a vida eterna, Jesus é o exemplo do Deus homem que veio para nos ensinar como ter uma vida próspera, uma vida feliz e abençoada. Então, acho que como pais, mães, como professores, avô, avó, como ministros de criança, porque todos nós que temos crianças ao nosso alcance, somos ministros de criança. É verdade. Não é verdade? O que nós mais podemos ter, primeiro lugar, é manter a chama do nosso amor acesa por Jesus. Porque quanto mais próximo dele a gente estiver, mais abençoado, mais felizes serão os nossos filhos. Porque tudo que Jesus propõe, ensina para a gente, é para o bem, né? É para a gente se dar bem, é para a gente ser feliz. E ele nem impõe nada, né? É tão simples. É tipo assim, olha, se você fizer assim, você vai se dar bem. Se você não fizer, você vai se dar mal. Agora escolhe, não é? Não é assim que ele faz. E assim, o que a gente vê, né? A gente estava até conversando aqui um pouco sobre presente, o dia das crianças, né? A reportagem falou, né? Do valor. Eu acho que o maior presente é Jesus e é de graça. E como fazer isso na linguagem da criança? Primeiro é você tendo esse amor. Porque algo que é falso, é igual a palavra de 1 Coríntios, né? O sino que tine, sem amor, pode fazer um estrada, alhaça, um barulho, mas ele não tem vida. Então eu preparei alguns objetos, coisas simples, que todo mundo tem em casa, que todo mundo pode fazer para, em vez de brincar lá com a sua filha de Frozen ou de Pepa, né? Que tal passar um tempo brincando de Jesus? Por que não? Então eu peguei alguns objetos comuns e mostrar, dar aí uma dica para os pais. Como por exemplo, por que uma ovelha não pode ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não é verdade? Por que não você pegar e falar que seria um Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que mora no céu, né? E aí o Deus Filho veio, desceu a terra por amor a nós e se entregou numa cruz, trocou a coroa dele de glória por uma coroa de espinhos, por amor, tudo isso para nos proteger do mal. E aqueles que recebem o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, eles têm anjos guardando e nós não precisamos temer. Nem ter medo do escuro, nem ter medo de nada, porque Jesus está lá com a gente, cuidando da gente em todos os momentos, né? Então a gente pode descer atual nossos filhos e usar as coisas que estão ao alcance, simples. E dar a Jesus, vamos brincar de Jesus aqui hoje, deixa eu te... Ah, meu filho, você está com medo, lembra que o Cordeiro de Deus desceu e ele preferiu a cruz, sabe para quê? Para você estar perto dele, sabe? São coisas simples. Porque às vezes a gente fala muito na cruz para falar de pecado, para falar de castigo, para falar de tanta coisa, né? A cruz é amor, né? E a cruz é amor, é a cruz é a proteção, é o grande instrumento aí de libertação, né? De verdadeira libertação, né? E o medo, ele é uma arma do inimigo, não é, Celeste? Não é pau, não é... Deus, a arma dele é o amor. É isso mesmo, é isso mesmo. E o que nós podemos dar de mais precioso que não ensinar isso, não é verdade? Verdade. Da simplicidade, com coisas básicas. Eu recebi uma mensagem de um primo meu, do Marcos Valério, rapidinho, ele falando de um ritual de uma tribo indígena, falando o seguinte, quando o ritual de passagem da fase, quando o menino virava homem, para o menino virar homem, ele tinha que ir para o alto de uma montanha, você viu isso? Verdade. Colocar uma venda e passar a noite inteira de olhos vendados. Só podia tirar a venda quando o raio de sol brilhasse, aí ele podia tirar a venda. Se ele tirasse antes, ele não passava na prova, não virava homem. E o menino foi lá, o pai deixou ele sentado lá, colocou a venda e quando o primeiro raio de sol bateu nos olhos dele, ele tirou a venda e viu que o pai estava do lado. E o pai tinha passado a noite inteira do lado dele. Então, às vezes, a gente acha que está sozinho, mas não está sozinho, porque o pai está do nosso lado o tempo inteiro. A gente, às vezes, não vê, mas a gente tem que ter essa certeza dessa presença vai ser transferida para o nosso dia a dia aqui, para a gente estar perto dos filhos da gente, presentes na vida deles, para fazer bem para eles. Olha, eu queria pegar esse gancho, presentes na vida dele, porque hoje, dia da criança, é um dia onde tantas crianças, às vezes, estarão muito tristes, porque não ganharam um presente. Porque o comércio chega, pressiona, faz, direciona, tem que dar presente, não pude dar um presente para o meu filho, não pude dar um presente. Então, a gente fica triste e as crianças ficam tristes também. E a gente esquece, às vezes, do melhor presente, né? Eu acho que esse tem que ser um dia mesmo para a gente poder dar o melhor presente, que é o amor de Jesus. É o amor nosso, o amor de paz. Eu, a gente falou aqui do Pablito e Pirulito, falou da Ilana, falou do trabalho de vocês. Mas, eu queria encerrar esse bloco, trazendo para vocês um vídeo, um vídeo que me chamou muita atenção. É um comercial, né? É propaganda aí, é de... Uma propaganda do mercado, mas eu quero encerrar esse bloco com esse comercial. E quero estimular você, que você pense sobre esse presente para o seu filho, não só no dia das crianças, mas todos os dias. Podem rodar. Primeiro, eu tenho que pegar o celular de vocês. Eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui. Aí, depois, eu levo vocês para o teste. E aí, depois, eu vou deixar vocês. 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 E depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois... E aí, depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois... E aí, depois, eu vou deixar vocês. Eu, depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois, eu vou deixar vocês. Eu, depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois, eu vou deixar vocês. E aí, depois...